Se tu assistiu o último vídeo, cês já sabem, mas eu pedi pros meus inscritos falarem como eles achavam que ia ser 2100. Eles mandaram alguns desenhos, algumas montagens, e a gente parou aqui no tom mascarado que ele falou. Mandou as palavras muito simples que vão definir os anos 2100. Cyber Pereira, what is there brother? Eu queria viver até 2100 só pra ver o ciborgue do Ednaldo Pereira, cara, ele é gigante ainda, ó. Olha o tamanho de um ser humano normal, de um carro, e o ciborgue Ednaldo Pereira. Claro, a cabeça dele é um pouco maior do que o resto do corpo, sim, mas tudo bem, mano, porque ele é tipo um boneco de Olinda, essa é a realidade. Agora, o lixo em pessoa, eu espero que ele esteja errado, galera de 2100, deixa aí nos comentários se ele acertou ou não. Ele falou, máquinas irão dominar o mundo, típico ser humano de 2100. Socorro, sad boy, sad boy, cidade pós-apocalipse. Tipo, eu acho que não, mano, porque, se bem que, ó, a gente tá em 2020, a gente tá saindo do pós-modernismo, né, que é o quê? Pós-modernismo pensa 2015, todo mundo era irônico, todo mundo era tipo, ah, eu só quero morrer, mais um dia pra morrer, sei lá o quê. Ai, minha vida é uma bosta. E agora a gente já tá saindo disso, ó, tem uma adolescentada ainda que ficou presa, né, nesse, ai, eu sou muito feio, falem mal da minha foto, daí coloca, que é autoestima baixa, né. Essa era a definição do pós-modernismo. Agora, a gente tá no pós-pós-modernismo, que eu acho que tá voltando a alegria do povo, né, a alegria de viver, as coisas tão voltando a ficar sérias novamente. Eu não sei como é que vai ser em 2100, deixa aí nos comentários, provavelmente nem você de 2100 tem essa percepção, tá ligado? E a cidade pós-apocalipse, tipo, é tudo quebrada, tá, talvez seja tudo quebrado. Será que alguém vai colocar sobre o mar, mano? Porque eu tô achando que o mar vai tomar conta aí de várias cidades, aí a água vai subir bastante. Isso eu não queria falar nada, mas tô achando que vai ser assim. Em 2100 eu vou estar no asilo, cheio de véio tatuado. Mano, vai ser isso mesmo. O asilo, os véios vão ser tudo tatuado, que a molecadinha tá na moda tatuar agora, em 2020. Cara, ah, Naruto, carinha feliz, vai ter tatuagem, o que que tá na moda? Tigre, personagem do LOL, caralho, vai ter tudo isso. Os idosos com essas tatuagens. Cobra, mano, quanta tatuagem de cobra não tem? E daí você vai chegar pro idoso e vai falar, é, mas o que que significa essa tatuagem? Eu não gosto que me pergunte isso. E vai ter Felipe Neto, presidente com Bolsonaro vice. Mano, 2100, esses dois já vão estar mortos faz bastante tempo, tá? Galera de 2100, se o Felipe Neto tá vivo ainda, meus pêsames. Se o Bolsonaro tá vivo ainda, caralho, mano, eu não sei. Parabéns aí pra humanidade nesse meio do caminho, porque vocês descobriram um jeito de conservar aí que... Sem precedentes. Decasada mandou, assim que eu imagino o futuro. Geral gordo por causa do capitalismo, sem camisa, porque eu acredito no futuro vai acabar essa frescura, dando grau na Amazônia porque os matos tudo pegaram fogo. Ah, a Amazônia vai virar tipo uma cidade cyberpunk. Cara, da hora, melhor do que um monte de árvore. Mano, árvore é mó chato, tá ligado? Todo mundo gordo por causa do capitalismo e comendo Big Mac. Eu acho que não, esse é o futuro do WALL-E, tá ligado? É o futuro que a gente achava nos anos 2000 que ia ser. Tipo, futuro dos anos 2000 é o quê? Preto, branco e uma cor forte, tá ligado? E um azul, alguma coisa assim. Eu roubou. Eu roubou se passa em que ano? 2035, até parece, velho. Nossa, os caras são muito trouxas, velho. Cara, a humanidade não anda tão rápido assim. A galera que fala, meu, a tecnologia está indo numa progressão geométrica. Cara, daqui a 100 anos as casas vão ser iguais às que são agora. Tá ligado? Esse é o futuro que a galera achava que ia ser. Tudo meio preto e branco. Com points de luzinha, assim. Só que a gente foi chegando... Esse é o futuro de 2000, porque 2000, pelo menos na nossa realidade ocidental, tudo estava muito bem encaminhado. Até no Brasil, cara. Até no Brasil, a gente não tinha tanto... Beleza, tinha gente pobre. Tinha gente, sei lá, não tinha tanta gente passando fome. Tinha gente pobre. Tinha gente fodida, assim, de grana e tal. Mas tinha uma perspectiva, tipo, ah, pô, tá tudo meio certo aqui. A economia tá meio tranquila, né? Até que chegou a crise imobiliária dos Estados Unidos e a gente percebeu que o capitalismo, esse sistema, não tem como continuar, tá ligado? Vai ser bolha atrás de bolha até todo mundo passar fome, basicamente. E se a gente fosse seguir o futuro dos anos 2000, seria isso? Um monte de gente gordona, parada, indo atrás. Mas, cara, eu acho que o futuro tá mais por uma coisa... Todo mundo passando fome mesmo. A Liam falou... Em 2100, a humanidade vai estar tão intelectualmente avançada que o próprio feto vai ter uma interface onde pode customizar seu atributo como se fosse um RPG. Não sei o feto, mas os pais, possivelmente, viu? E, claro, não vai ser uma interface, mas ele vai poder falar pro médico, assim, pô, eu quero que meu filho tenha olho claro. Vai poder. Só que o médico vai fazer isso? Provavelmente não. Acho que não vai ser permitido isso. Sandaro falou... Sandro, né? A minha montagem não tem muito haver com o que a gente vai ter em si, mas o que a gente será em 2100. Eu prevedo que a Terceira Guerra Mundial tá por vir, e nessa treta toda, um país foda vai tacar uma bomba radioativa que vai afetar todo mundo inteiro, transformando geral em mutantes fodas. Mutante foda pra você é rato, mano. Eu não sei se quero viver nessa realidade que todo mundo vira rato do ratatulho. Só se for em Paris, tá ligado? Porque em Paris tem muito rato, daí ele se dá bem. Mas agora tem o policial rato, o rato passeando com o rato, três ratos cantando. Que realidade triste, mano. Ah, e daí o outro aqui falou uma coisa que... Importantíssima de se lembrar. Ah, mais ratos no mundo do que humanos. Eu acho que tem, sim. Vamos procurar. Existe mais rato do que pessoa? Tá. Então tá falando aqui que provavelmente a população de ratos e de seres humanos é mais ou menos igual. Mas é um cara no Quora, né? Eu não sei se esse cara... Se é real ou não. Pode ser que ele tirou essa informação do data foda-se. Marcos André, meu semi-chará, fez um mundo devastado aí. Tem tipo uns caixões onde a galera fica dormindo, será? Aqui é a versão 2.0 da montagem dele aí. Ó a pintura dele. Não entendi muito bem o que tá ocorrendo aqui, mas eu entendi que o mundo tá inteiro ferrado. Grande possibilidade. Cara, só de pensar no tanto de desastre que pode acontecer até 2100, eu acho que tem bastante chance do mundo tá assim. As cidades estão abandonadas. Pra sobreviver, você tem que viver num sítio. Fala aí nos comentários, galera, de 2100 se é isso mesmo. Você tem que plantar sua própria comida, porque o capitalismo colapsou. Não existe mais cadeia de transporte, né? Como é hoje em dia e tal, que é tudo muito certinho. Porque, mano, é só lembrar, tá? Quando teve a greve dos caminhoneiros aqui no Brasil, que o supermercado ficou vazio. Se acontecer uma bosta no capitalismo, no sistema capitalista, que o caminhoneiro não vai receber o dinheiro dele, ele não tenha certeza de que o trabalho dele vai fazer alguma diferença monetária pra ele mesmo, ele não vai trabalhar, e daí a gente vai ficar sem comida. Quem mora na cidade se fudeu, você vai ter que plantar sua própria comida, basicamente. O DemiDevimano fez um negócio que é tipo um cara na natureza. Por que isso parece a capa de um CD do Wizard, hein? Cara, não tem nada a ver. Eu acho que eu tô ouvindo muito o Wizard, essa é a questão. As cidades ficam em domos. Talvez esse cara esteja em Marte. Ele tá dando uma caminhada... Não, ele não tá em Marte, porque senão ele estaria com uma roupa especial. Mas pode ser que o mundo tá tão poluído que as cidades ficam em domos? Mas tem furo nos domos? Não sei, cara, não entendi muito bem. Ah, mano! Cara, eu duvido, duvido. Galera de 2100, fala aí. Xbox 720, chegou finalmente, mano. E ele é assim? Muito louco? Cara, esse é o futuro. Foda-se, a gente vai deixar de lado... Eu acho que uma hora ou outra a gente vai deixar de lado minimalismo. É só uma onda, mas vai acabar. A gente vai voltar pras logomarcas, pros designers super complexos, tá ligado? Com botões gigantescos, escrito um monte de coisa. Vai ser muito mais legal. Eu acho que o Xbox 720 pode ser... Não é a contagem do 360, não. Agora saiu o Xbox One. Daí, vai sair o 2, o 3, a cada ano. Não, mas daí teria que ser 2720. Galera de 2720 que tá assistindo esse vídeo, fala se saiu... Não sai Xbox todo ano. Galera de 2000... 3000? Galera de 3400, fala se saiu o Xbox 720 já ou não. E como é que é, tá ligado? Ó, o Daniel Dedê falou... Demorou duas horas pra desenhar. Então eu não sei qual que foi a melhor. Então eu postei com algumas mudanças. Eu gostei mais dessa aqui, Daniel. Com um pouquinho de cor. Mais no ar, assim. Aquele pouquinho de cor. Bom, vai ter drone pra todo lado. Vai ter chuva ácida pra todo lado. Escafandro? É o nome disso? Não, escafandro é o... Ah, mano, eu fiz um vídeo outro dia que eu tentei lembrar o nome desse negócio e eu não conseguia. Tipo, capacete e mergulho. Então é isso que é um escafandro, mano. Você vê o pensamento, ele vem um mês depois, tá ligado? Me ajudou, pelo menos. Eu tô pensando aquele negócio que você usa no Minecraft pra subir sem precisar colocar bloquinho. Ah, cara, eu não vou lembrar o nome disso. Caralho. Escafolding em inglês. Em português não deve ter nada a ver com escafolding. Deixa eu ver aqui. Undime! Pra subir no undime. Pra pegar um... Chega de cantoria. Cara, eu acho que vai ter muito drone em 2100. Vai ter drone pra todo canto e eles não vão se colidir. Se a gente não se... Ó, o Matheus falou. Se a gente não se matar antes, o que é altamente provável, nosso futuro é fora da Terra. A galera voltou ao estilo dos anos 20, 30. Pode ser uma possibilidade, né? Dos vestidos e tal. A moda é cíclica, afinal de contas. Os astronautas lá fazendo reparos na base e a galera em Marte. Manos viverão em outros planetes, como Marte. E essa galera aqui, os avós dela contaram pra ela sobre a grandiosidade de um certo youtuber dos anos 2020, por aí. Dos anos 20, né? Vamos chamar de anos 20. Que fazia vídeos prevendo o futuro. Que é esse tal de André Young. E daí todos eles veneram esse cara. Porque ele acertou várias das coisas que ele disse e previu, considerado o Nostradamus de 2006. Será? Agora, o Davi ele fez na pressa, então ficou meio cagado. Se eu quiser ele pode refazer. Pô, agora não precisa, né Davi? Agora eu já vi o negócio. Eu consigo chegar mais perto aqui pra ler porque tá... Ah, mano, é grande, hein? O homem não é nada além... Eu não sei, letra corrida, mano. Fala isso pra professora, por favor. Cara, depois que eu saí da escola... A partir do colegial, na real, eu comecei a escrever com letra de forma. E eu parei de entender letra não de forma. O homem não é nada além daquilo... Daquilo o que a educação... E esse cedilha que parece um S, hein, mano? Cuidado. Porte USB cerebral. Cara, não vai precisar de USB nessa época, né? Vai ter outra coisa pra suprir o USB. Que você só passa perto, talvez, um ímã, mas é perigoso. No futuro conhecimento... Ou, parabéns... Eu sei que tem alguns professores assistindo esse vídeo. Parabéns pros professores que tem que corrigir prova dos alunos. E tem que se forçar muito pra entender o que tá escrito, velho. Porque não deve ser fácil. No futuro conhecimento saiu... Eu vou supor que saiu. Distribuído diretamente para o cérebro através... Será? Será distribuído... Cara, isso aqui é um... Você me poupe, né? Distribuído diretamente para o cérebro através de uma porta USB. Geneticamente inserido durante o nono mês da gravidez. Que que é geneticamente... Não faz sentido geneticamente inserido. Vai ser no seu DNA USB. Escolas e universidades se tornam obsoletas em 2100. Cara, eu acho que vai ser muito antes. Obsoleto. Ele tá pensando conta, tá pensando filosofia. Tá pensando uma somatória. Não é uma somatória isso. Mas talvez ele tentou representar uma somatória. Tá pensando... Boa noite, amigos. Saí na mão com o meu sogro. Ah, ele tá vendo o meu vídeo do... Do saí na mão com o sogro. As mitocôndrias são as unidades... Ah, ele tá aprendendo várias coisinhas aí. Entendi, entendi. Pode ser que seja assim. Seria mais fácil. Agora, com o tal do Neuralink, né? Você só coloca a informação na cabeça. Agora, o que a galera vai fazer com essa informação? Eu já não sei. Provavelmente vai ser algo bem parecido com isso. Falou o tal do Ranieri. Eu, véio já, com tapa-olho. Claro, todo véio no futuro vai ter um tapa-olho. Que sobreviveu ao apocalipse das máquinas. Brás robótico, mico leão dourado, tentando salvar as espécies. E atirando várias armas. Vai ter robô. Google, Amazon. Esses serão os novos governos. Eu acredito que sim. Robô monge budista. Cara, vai ter tudo. Eu acho que o mundo vai ser assim. O Amazon e a Google vão mandar em tudo. Ou alguma empresa que talvez eles se juntem e façam governo mundial. E a gente não tem como falar não, tá ligado? E eles mandam em tudo. E tá aí os prédios. Se bem que as empresas vão mandar no mundo em vez do governo. É muito futuro dos anos 2000. Mas eu acho que vai ser uma coisa meio assim. A não ser que a China ganhe a batalha. E o comunismo vire o modo de governo principal. E tenha muito controle do estado sobre as coisas. Que eu acho que pode acontecer. Mas pode ser que seja pior ainda. E as empresas sejam muito maiores, tá ligado? O Amém mandou. Esse aqui é um belo conceito do Rio de Janeiro em 2103. O governo investiu em tecnologia. Inclusive nas favelas. Mas mantiveram o patrimônio visual da cidade. Gabigol, que ficou imortal. Virou agiota. E PM, ao mesmo tempo. Geralmente é assim que acontece mesmo, né? Até o Civil Santos veio visitar. Mas é um Mr. Egg na imagem. Cadê o Civil Santos? Cara, alguém consegue achar o Civil Santos? Tem o doguinho caramelo. Ainda vai ter muita Skol por aí. Bar do Zé Neon. Que vai ser a mesma coisa do Bar do Zé. Só que Neon. Bandeira do Flamengo. Faltou o 2 aqui. Que a gente já decidiu que vai ser o Flamengo 2. Não vai ser só o Flamengo. Menu do dia do PF pros trabalhadores. O Cristo Redentor lá em cima vai ter favela agora no Morro do Cristo Redentor lá também. Chegando até o pé dele. Não tem por que não ter. Vai ter favela flutuante, será? Que é isso que ele quis dizer. Tipo, umas favelas ficam presas. Elas têm um balão de gás hélio. E ficam... Por quê? Tá ligado? Porque não tem espaço. Ficam presas por uma corrente. E daí os moradores sobem pela corda. Sei lá. Será que o metrô do Rio de Janeiro vai estar funcionando? Nessa época? Funcionando bem? Acho difícil, hein? Não achei o Civil Santos. Se alguém achar, fala aí nos comentários. E se alguém de 2100 achar, fala aí se você sabe quem é o Civil Santos. Quem foi, né? Bom, mas essa parte vai ficando por aqui. Ainda tem mais coisa. Acho que mais uma parte de vídeo. Espero que você esteja gostando dessa série aí de desvendando os anos 2100 sem nunca ter ido lá. Mas é legal imaginar. E esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Até mais. Tchau.